Oi, meu nome é Eduarda Machado, eu sou estudante de Direito da PUC-Minas do Coração Eucarístico e eu acabei de cursar o segundo período. Bom, o que eu tenho a dizer a respeito da Bolsa Social é que ela foi uma oportunidade muito boa para mim, porque na época que eu a consegui, eu estava saindo do ensino médio e eu tinha muita vontade de cursar Direito na PUC-Minas, mas eu acreditava que minha família não teria condições de pagar essa faculdade. E quando eu fiquei sabendo que ela oferecia Bolsa Social e eu conseguia a Bolsa, eu senti que eu estava dando um passo muito importante e recebi uma chance para a realização de um sonho. Então, eu acredito que a Bolsa Social da PUC-Minas foi muito importante, tanto para mim como para vários estudantes que têm esse sonho de estudar em uma das melhores faculdades de Minas Gerais.